Bom, o pessoal do Quarto Fundo do Mar, né, agora tá reunido aí no Quarto do Líder, não podia ser diferente, e tão falando sobre a Aline, cara, e assim, tá tendo uma opinião parecida com a opinião do público aqui fora, né, que eles tão chamando a Aline meio que de planta, e muita gente aqui fora também acha a mesma coisa, tá, mas ela é adorada lá dentro, bora ver esse momento. A Aline é picolé de chuchu, velho, não feria nem cheira. Não é porque todo mundo dá coração pra ela aqui, que ela fala que ela é forte. Ela não movimenta em nada, você vê, ela no cabo não se expressa em nada. É, eu não sei como é que ela é no grupo dela. Eu sei que, tipo, assim, visualmente ela parece ser meio plantinha, assim. Nossa, falou os jogadores. Bebe, calma, só pra beber com a gente. Na verdade, é o jogo dela, entendeu? Caraca, né, o Gabriel e o César tão que tão, né, tão jogando demais pra falar dos outros, assim, né. Porra, são os outros jogadores, né, pra mim são plantas iguais, mas eles não se enxergam, né. É muito fácil falar do outro, né, mas não se enxergar é complicado. Mas o que o César movimenta o jogo? O que esse cara movimentou? O cara usou o negócio do jogo das cordas uma vez pra falar do cabelo lá da Tina, pô. O Gabriel Santana aí, pô, o que ele faz também pra movimentar o jogo? É nada. Então, assim, não podem falar nada da Aline. A gente sabe que a Aline é uma planta, mas eles também são, né. Então, eles têm que se enxergar um pouco também, senão essa soberba uma hora vai ser cobrada pelo público. A gente continua acompanhando, deixa aquele seu like e até o próximo vídeo.